Em Altamira, a parceria entre o governo federal e a prefeitura pode melhorar a condição de vida dos habitantes. Muitos moradores, por exemplo, têm direito ao Bolsa Família, mas ainda não recebem o benefício. Na região do Xingu, muitos vivem assim, se equilibrando sobre as madeiras que sustentam as casas. Um caminho perigoso por onde crianças e adultos passam todos os dias. Aqui em Altamira, cerca de 5 mil famílias ainda vivem em áreas como esta, de palafitas e com risco de alagamentos na época das chuvas. O lixo fica acumulado, a água parada, foco de doenças. Além disso, outro risco constante é que a estrutura é muito frágil e pode causar acidentes. Foi o que aconteceu com Flávio. Quando saía de casa, uma tábua quebrou e ele caiu em cima de um copo de vidro. Por conta do lixo, o ferimento infeccionou e agravou a situação. Se atingisse o osso, ia perder a perna. Aí passei por essa e depois mais duas cirurgias, que são quatro que eu passei. Ficou três meses parado? Três meses parado. Flávio vive com a esposa e três filhos. O Bolsa Família ajuda a pagar o aluguel, mas o que eles querem mesmo é sair daqui. Certo mesmo, nós estamos querendo mudar daqui, né? Ter uma moradia num lugar seco, mais à vontade, um bairro melhor. Se tivesse, era bom, né? Se não tivesse, aí era ruim demais, né? Por causa da necessidade de novas moradias, 958 unidades do Minha Casa Minha Vida estão sendo construídas na cidade. Quando acontece todo ano a enchente normal do Rio Xingu, nós deslocamos para abrigos, né? No nosso município, mas, ou seja, o que o governo está lutando para que essas pessoas realmente possam ter, né? Um local digno, um local onde tenha saneamento e também que não seja distante da zona urbana do nosso município, para ter escola, né? Essa escola, posto de saúde, né? Existe uma previsão de um aumento do Minha Casa Minha Vida na região, justamente para que a gente possa acomodar essas famílias de uma forma também mais digna, né? Que elas não fiquem mais em palafitas, né? Que sejam criados bairros, de fato, onde elas tenham uma vida mais digna mesmo. Só em Altamira, a estimativa é que 8.975 pessoas vivam na extrema pobreza. Mas 16% delas ainda não tem acesso a benefícios como o Bolsa Família, além de muitos indígenas e quilombolas. A região está com problemas para acessar a nova versão do Cadastro Único na internet e o governo pretende alcançar essas pessoas. É uma das ações previstas no Plano Brasil Sem Miséria. As pessoas que mais estão precisando, infelizmente, elas não estão ainda conseguindo acessar. Então a gente vai buscar essas pessoas para que elas acessem esse benefício. A construção de novos centros de referência de assistência social também é uma das ações previstas pelo Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu para facilitar o acesso da população aos benefícios. De 13 a 15 de setembro, será realizada uma reunião em Altamira com representantes do governo local e federal para discutir programas como o Bolsa Família e o Cadastro Único. E a Operação Cidadania Xingu começa amanhã e segue até quinta-feira em Altamira. As atividades vão ser concentradas no Centro Comunitário do Premém. E até outubro, a operação será levada a outras 10 cidades que vão ser afetadas pela construção da usina de Belo Monte. E aí E aí E aí E aí E aí